Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar rapidamente como ativar o bloqueio de tela do seu celular para poder ter acesso a sua conta do mercado pago. Sem realizar essa ativação você não consegue entrar no aplicativo. Procedimento simples, fácil e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Após você inserir seu e-mail, senha e realizar o reconhecimento facial, você estará aqui nesta tela. Ative o bloqueio de tela do seu celular para proteger sua conta. Você deve escolher o método de bloqueio nas configurações do seu celular. Pode ser digital, senha ou padrão. Vamos clicar aqui em ativar bloqueio de tela. Só que aqui é o seguinte pessoal, o aplicativo, caso ele apresente algum erro ao ir direcionar para as configurações, vou deixar recomendado aqui no card um vídeo para você conferir sobre isso. Vale destacar que o meu sistema é um Android. Ao clicar estaremos nas configurações de segurança. Bom, antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveite e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Bom, nessa etapa de segurança, a opção de ativar o bloqueio é meio escondida. Então você vai precisar deslizar a tela até o final no qual você vai encontrar descrito tipo de bloqueio de tela. Basta clicar e aqui basta você escolher se você quer um padrão, o pi ou a senha. Eu vou optar pela senha, que é mais fácil. Você vai digitar a primeira vez e em seguida digitar a mesma senha para confirmá-la. Clicou em OK e já está salvo as suas configurações de segurança para bloqueio de tela. Agora basta voltar lá no Mercado Pago e no Mercado Pago vamos nos deparar com a seguinte mensagem. A partir de agora você vai usar o bloqueio de tela do seu celular ao abrir o app e usar o seu saldo. Basta clicar em Entendi e em seguida você estará na tela inicial do aplicativo do Mercado Pago. Certo pessoal, é isso. Procedimento simples, fácil e rápido de você realizar o bloqueio de tela para o aplicativo do Mercado Pago. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários e o meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então me segue lá. Outros temas relacionados ao Mercado Pago, Mercado Livre, aplicativos de pagamento, bancos digitais, cartões de créditos e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Mercado Pago. Recomendo fortemente que vocês assistam. Recado final e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assiste até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera.